Escrito nas estrelas, vamos lá falar com o Dohan. A floresta proibida, né? Não é não? É sim. Vamos lá. Essa aqui é a missão de relação da POP, tá, gente? Eu acho que... Quem sabe seja a última também. Ou se não é a última, é uma das últimas. Ele tá finalizando já. E isso aconteceu depois que você colocou a Pedra da Lua? Sabe por quê ou o que isso significa? Tem a ver com os pomorins? O conhecimento de alguém pode ser vasto como um mar, mas não ser igualmente profundo. É bom ver você de novo, Dora. A POP contou pra você tudo o que aconteceu? Ela contou. E estou feliz em ver que vocês voltaram em segurança. Eu questionei se era sábio enviar você por um caminho no momento em que ele poderia ser desconhecido ou até mesmo mortal. Mas a visão dos centauros não é pessoal ou parcial. Os céus nos contam o que vai acontecer e geralmente não sabemos o que vimos até que chegue o momento. Você sabia que os caçadores tentariam matar a POP e eu? Eu não sabia, jovem colega. Mas devo dizer que não fiquei surpreso. Era esperado da mesma maneira que o nosso primeiro encontro. Eu não acho que você gostaria de começar do início. A POP e eu aceitaríamos isso. É claro. Geralmente é o melhor lugar para começar, não é? Muitas luas atrás, previ uma série de eventos. O significado há muito me escapou até que você trouxe notícias dos pomorins e dos caçadores que os perseguem. Acredito que o símbolo criado pela dança dos bezerros apaixonados marca o lugar no qual os pomorins estão escondidos. E, acidentalmente, eu acho que o conheço. Por favor, continue. Eu vi esse símbolo apenas uma vez. Em uma rocha no penhasco da floresta. Você deve ir logo para lá. Os pomorins que ficaram seguros por tantos anos agora podem estar em risco. Você disse que previu uma série de eventos antes de nos encontrarmos. O que eram eles? Eu vi a chegada de uma pessoa desconhecida, a ameaça de um inimigo e o retorno de um velho amigo. Eu acho que vocês são as pessoas desconhecidas. Os caçadores são os inimigos e os velhos amigos são os pomorins. Também vi dois locais ligados aos eventos. A caverna com a pedra da lua e o círculo de pedras. O último era banhado pela luz da lua. O que te dá tanta certeza de que o símbolo marca o local dos pomorins? Eu não sei. É o que vi nas estrelas. As fortunas acontecem como estão previstas. Sou apenas um mensageiro. Devo dizer que a fortuna nos favorece hoje. Você me mostrar um símbolo que eu reconheço não é coincidência, mas sim destino. Entendi. Se você está certo sobre esse lugar, então devemos ir para lá. Encontro você lá. Não podemos perder os pomorins outra vez? Eu não sabia que os centauses tinham todo esse poder de adivinhação aí e tudo mais. Vocês sabiam disso? Caraca, fiquei realmente surpreso agora. Nova missão disponível. Um pássaro na mão, galera. Pronto, pronto. Apareceu agora, hein? Sudoeste de Brockborough. Ok. Aqui, galera. Que fenomenal. Eu acho que aqui foi o primeiro lugar de missão com ela, né? Não foi? Cheguei aqui o mais rápido que pude. Viu o símbolo acima da entrada? É o mesmo que os bezerros apaixonados fizeram no círculo de pedras. O Doran já tinha dito isso, mas ver ali em cima é diferente. Será que os pomorins realmente estão escondidos aqui? Vamos descobrir. O Doran tá nos esperando logo ali. Lembrei, mano. Estou por sua conta. Lembrei. Tem uma passagem atrás aqui da ruína. Acredita nisso? Pomorins de verdade. Revele-o. Parece que estamos no passo à frente dos caçadores. Que bom. É meio estranho não termos notado nenhum sinal deles. Aqui atrás das ruínas. Olha só, galera. Tem uma entrada ali. Aqui, ó. Olha o Doran. Salta a sua façada nisso. Doran, espero que você não tenha esperado muito. Nem um pouco. Aliás, não sou eu quem aguarda por vocês. Trouxeram a Pedra da Lua? Trouxemos. Bom, é tão importante para o que vem a seguir... Ah, a gente coloca aqui. E o que vem a seguir? O que são essas colunas? Aqui, ó. Deve ser uma proteção. Depulso! Só há um jeito de descobrir. Quanto a esse assunto, vocês sabem melhor do que qualquer pessoa. Tá. Vamos colocar, então, a Pedra da Lua aqui, hein? Ah, e a gente vai ter que fazer alguma coisa, ó, galera. Não, não, não. Nem vem aranha. Tem um monte de aranha lá, galera. Deixa eu estudar um negócio aqui. Ah, o símbolo do Glácio aqui, não é? Glácio! Será que essas colunas se movem? Aquilo! Será que é para fazer isso, mano? Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão. Luz e a escuridão. Ah, entendi, galera! A gente tem que fazer as sombras nos pontos. Aí, ó. Pronto! Aí, agora esse aqui... Na verdade, é para cá, né? Na verdade, é para cá, né? Aí, fez lá. Isso, né? Correto? Ah, só que eu estou no errado. Na verdade, é esse aqui de baixo. Calma aí, ó. Calma aí, então. É para cá, para cá. Esse aqui, ó. É isso, galera. É isso, é tudo isso. Nós sabemos aonde essa passagem leva. Agora, a gente tem que deixar... Ao menos, por enquanto. Você não vem com a gente? Se os pomorins estão aqui, o rebanho vai ter os próprios sonhos. Principalmente o Alec. Tá bom. O Han cagou, né? Não quis entrar com a gente, não, velho. Vamos lá. Pô, mas agora eu entendi também dos centauros. Eles têm esse poder de adivinhação. Por isso que um dos professores de adivinhação na história do Harry Potter foi um centauro na ordem da Fênix. Posso estar errado com essas informações. Não sei se era de adivinhação, era de história. Revelio! Da magia. Mas eu lembro que tinha um centauro que virou professor, mano. Legal demais, velho. Vamos lá, vamos lá. Local dos pomorins dourados aqui, hein. Ah, tua avó gosta de ler, então. Incêndio! Incêndio! Vamos puxar ali a nossa caixa. Reveio, Leviosa! Eu acho que ela pode ficar aqui, né? Aí, ó. Revelio! Que aqui em cima... Temos um baú de coleção. Pinturas... De paisagens de viveiros. Aqui, ó galera, ninhos, né? Os ninhos. Incêndio! Facinho, facinho. Defunto! Agora, se eu não sei se eu sigo pra lá ou pra casa. Revelio! A gente tem aqui dois caminhos. Acordo que não é um beco sem saída, como parece. Mas como vamos passar? Tá, entendi. Vingatio, Leviosa! Aqui. Levioso! Revelio! Queria ter algo aqui em cima, mas só tem um... Só um saquinho de galeão. Está lá do outro lado, né? Vingatio, Leviosa! Levioso! Consegue subir aqui? Boa! Revelio! Vingatio, Leviosa! Boa, boa, boa! E essa aqui fica aqui. Só que agora, galera, antes de a gente continuar, bora nesse caminho aqui, velho. Ué, não consigo usar mais... Ah, eu tô agachado por isso. Lumos! Lumos! Eu achei que ia ter algo aqui, mas não tinha nada não, gente. Ah, não! Não! Ô, jogo! Aí tá de brincadeira comigo, né? Pô, tinha acabado de colocar tudo aqui e o bagulho voltou, mano. Caralho, velho! Zueira isso aí, hein, mano. Zueira isso aí, pô. Isso aí foi sacanagem. Vem cá, Leviosa! Vamos lá, então. Tá bem certinho, né? Glácio! Glácio! E aqui um incêndio! Revelio! É claro! Três portas ao mesmo tempo. Que inteligente! Tem um monte de corvo aqui, cara. Brujo das trevas, mano. Não! O que foi isso? Com certeza não é o que foi. Leviosa! Experiante! Aqui, outro! Estende-o! Brateiro! Super fácil! Estende-o! Flávio! De fim! Rota logo pra terra! Rapada, que tá! Ah, nunca gostei de ver se não... Não, não, não! Fera! Glácio! De fim! Bombarda! De fim! Fechou aqui? De ponto! Incendio! Mano, a gente fugou, velho! Hã? Sim! Lembrio! Experiante! Alé, é só um momento! É só um momento! Que abugado, mano! Agora tu veio! Chegou pro final da briga! Entra, tem mais! Inferiário! Inferiário! Eu sou o rei! Checo! Inferiário! 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 O paraíso! Inferiário! 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 Aquece! 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 Bovada! Soque final! Se você tem um inimigo no lugar! Você não sabe se você tem um inimigo no jogo! A gente já conseguiu! Aquece! 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 Com o frigo! A falta de dar! Aquece! 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 Acho que agora acabou! Vocês não se feriram? Eu esperava voltar antes que fosse tarde demais! Estamos bem, Mãe! Se você não tivesse chegado naquela hora! Eu os trouxe até aqui, Dolan! Você lutou ao nosso lado com a própria espécie! Agora acredito em tudo que o Dolan me contou! Foram eles! Revele-o! Aquece! Aquece! Termine o seu trabalho aqui, irmão! Todos os eventos que você previu ainda! Tá! Beleza, gente! Todo mundo derrotado! Pô, fiquei feliz pra caramba de ter conseguido o troféu de usar magia ancestral em todos os inimigos! Mano, eu não fazia nem ideia que era só um bruxo que tava faltando, tá ligado? São muitos inimigos no jogo! Porque são todas as variações, né? Que a gente tem que acertar! Então... Totalizando são bastante! O que é isso aqui é a poçãozinha? Revele-o! Mano, nem apareceu o que que era aquilo ali que eu peguei no chão, velho! Tem que lembrar de usar essa poção, mano! Acabo nem utilizando! Abre aí, abre aí! Eita, que porta maluca, hein? Ali! Estão ali! Agora, só resta quebrar o ventiço. Você quer que nós... Legal, velho! Eu só queria que estivessem seguros. E estão... Faça isso! Merlin, que lindo! Mas o que acontece agora? Eles não sabem se cuidar sozinhos e certamente quando espalharam a notícia de que reapareceram... Nenhum mal será feito a eles. Os centauros cuidarão disso. Você tem a minha palavra. Obrigada, Dorian, por nos ajudar a encontrá-los e por lutar por eles. É você quem merece o mérito, criança. Fez o que os caçadores nunca teriam feito. Lembre-se disso. Feito, então. Salvamos os pomorins dourados. Legal, hein? Legal demais. Vocês lutaram com coragem hoje. Podem deixar que continuaremos daqui. Reveio! Dorian, se não tiver problema, acho que eu gostaria de ficar e passar mais um tempo com os pomorins. Tá bom. Um pássaro na mão concluída. Mais uma missão secundária aí pra gente. Inclusive, chegamos então ao level 38. E, na minha opinião, ficou muito em aberto a história do nosso personagem, né? Tipo, de onde ele veio? Quem ele é? Como ele tem essa magia? Exatamente quem eu queria ver. Tipo, nada, velho. Quem são os pais dele? Não tem nada, mano. Vejo que Dorian finalmente convenceu você a deixar os pomorins. Se existe alguém que pode proteger eles dos caçadores, são os centauros. E eu queria te agradecer. Quando os caçadores nos emboscaram, eu... Foi ótimo ter alguém pra me ajudar. Foi um prazer ajudar uma amiga. Imagina. É pra isso que servem os amigos, não é? Acho que sim. Que bom que você veio pra Hogwarts. Já é o meu melhor ano. Eu não gostaria de repetir a parte do Salão do Rabocórnio, mas adorei o Três Vassouras. Não sabia que era um lugar tão adorável. Você nunca tinha ido ao Três Vassouras? Eu passava a maior parte do tempo com a Azaltiva. E, bom, eu não sei o que a Cirona acha de hipogrifos aparecendo pra tomar cerveja amanteigada. Eu só teria ido pra lá com a Azaltiva. Ou com a vovó, é claro. A Azaltiva é uma ótima companhia. Não tem nada errado com isso. A Azaltiva é uma ótima companhia. É verdade. Mas acho que eu tô começando a gostar de... amizades humanas. Foi bom falar sobre os meus pais e a vovó com alguém. E compartilhar a Azaltiva. Imagino que você não tenha recebido notícias dos seus pais, não é? Não. Mas por mim tá ótimo assim. Sua avó sabe que encontramos os pomorins? Eu não pude me segurar mais. Contei tudo pra ela. Ela ficou curiosa por eu ter me aproximado dos caçadores. Mas confessou que ficou com inveja quando eu falei dos pomorins. É verdade, mano. Foi um prazer, Poppy. Tenta não arranjar confusão. Eu não sei se eu consigo. Já enfrentamos os caçadores duas vezes e deu certo. Eu acho que você me fez gostar disso. E com os centauros do nosso lado, talvez eu vá atrás de encrenca. Isso. Vamos combinar de tomar uma cerveja amanteigada. Podemos levar a Azaltiva. Beleza, então. Amigos de pelo. Pop Desabrocha. Finalizamos aqui a linha de relacionamento com a Popsweeten. Ou seja, ganhamos um troféu também. Tá tudo aqui no canal. Os vídeos, caso vocês tenham perdido algum.